Como é que é more people do YouTube? Subscrevam no canal, deixem likes, vocês sabem do deal It's your boy Danza Go Vital Para mais um vídeo, let's go! Rady on the scene boy Rady on the scene boy Ok, cuidado tu não toca no meu nome Eu sei, que vais falar de mim depois da fé Eu sei, que vais falar de mim depois da fé Eu sei, você é além, hein? Eu acredito em você Como é que é more people? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do vosso boy Danza Go Vital com a... Becadena girl! Vem, vou postar Continuando Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Danza Go Vital com a La Griga E hoje, mais uma vez, como vocês têm pedido nos comentários O comentário com mais gostos O comentário com mais gostos para reagir no último vídeo foi o do... Wait... RG na área Um salve para o meu amigo Akabamundão É isso aí a música? Não, não, não é a música A música é essa, AK47 E... Temos aqui o Tenkashi Beats Que pediu para reagirmos ao... Me black AK47 Tá aqui Tem 96 comentários 96 gostos Os vídeos... Don't start... Yeah, don't Os... Os likes, os comentários que tiverem mais gostos Nós vamos começar a reagir para vocês Como vocês pediram Sem falar muito Tá aqui a gringa Vão subscrever ao meu canal Já aqui Vamos crescer esse canal Porque vocês são os melhores fãs do mundo Melhores fãs não Vocês são minha família E família da La Gringa também Vão lá seguir a gringa no Instagram Go follow Bethany Vão me seguir a mim E vocês já sabem do deal Vamos reagir a isso Espero que seja um bom som Porque nós gostamos de bons sons You ready? You ready, baby? Let's get it Is it screen recorded? É, é screen recorded Don't worry Ok, AK47 They're singing in the air Oh, no Are they? No That's the last thing He's singing in the favelas again Passe for os que ja já vai cantar lili E logo tá na queda da pra se divertir E eu Dizem toca muita estrada, né Tirei toda a cara e na jivro Subião eu vou com a fé Olha e fala um rum Quem te viu e quem te vê neguinho Ficou até um pouco gordinho Estou indo com ice no dentinho Acho que a vida mudou sim Isso é muito gay Eu gostei Eu gostei Estou indo com ice no dentinho Acho que a vida mudou sim Essa é a minha tipo de música Eu não sei o que você Eu gosto de ver Eu gosto de ver Parece que um marido Javis Scott Eu acho que eles gostam de Javis Scott Eu acho que eles gostam de Javis Scott Estou bem mais com a mãe que na mão Oh, oh, por favor Corrijam se eu estou errado Ele é irmão do MC Caveirinha Mano, parece idêntico ao MC Caveirinha Ele parece que o jovem MC Caveirinha Que eu te mostrei Que você foi assim, oh, ele é 13 E ele está dançando no Brasil Eu acho que ele é irmão Eu acho que eles são irmãos Corrijam São as outras Eles são irmãos São as outras São as outras E eles são irmãs Olha só Eles são irmãs São as outras São as outras São as outras Isso é irmão Ela vai realmente Mano, isso é um som foda, mano Isso é basicamente o dia de vida, real de vida, mostrando isso Mano, obrigado! Obrigado! Está bom, mano, está bom E agora é a hora de descer o beat Desceram, é o que? É o Fabio Para mim, na casa Aqui vamos Eu ia dizer que Fabio descer o beat Não, não, está assim, está assim um bom som De 0 a 10 eu vou dar um 9.5, gostei dessa vibe Estou dizendo que vou dar um 9.5, porque eu vou pagar Isso é meu tipo de música, não sei sobre você Qual é o seu valor? Eu também gostaria de dar um 9 Eu gostaria de dar um 9 A 9? Eu gostaria de dar um 9 agora Eu gostaria de dar um 9 agora Eu gostaria de dar um 9 agora Ok, muito obrigado Eu sei, se você pudesse entender mais as letras Você provavelmente poderia dar mais Não, mas eu gosto do beat, é um pouco do beat É o que ela está a dizer, tem tudo a ver com o feeling, mano O feeling do som Às vezes nem precisa vocês entenderem muito a letra A reação é mesmo E se você sentiu o som, mano E curtir a vibe, mano Você sabe o que? Mas vocês sabem do deal Subscreva no canal Vamos seguir a Bethany Vocês sabem que ela tem feito reatos comigo E ela é um amor Sigam a mim Desogovário Bethany Taylor Você sabe o que? Nós vamos virar com isso, baby E se você gostaste do react Deixa comentários, vê os outros reacts Nós estamos aqui Muito obrigado a todos aqueles que têm dado suporte E nos vemos no próximo vídeo, não é? Por que eu não lhe pedo o conteúdo que querem ver? Sim E vocês deixem a opinião do que vocês querem ver Mas qual tipo de reatos vocês querem ver Porque nós estamos a fazer tudo o que vocês quiserem E o que ela estava a dizer Drop the comments Drop the comments Drop the comments, you know what I'm saying? Hehehehe E você vai... Tô dando vibe, bata E você vai...